E aí pessoal, tudo bem? Bom pessoal, primeiramente eu queria me desculpar a vocês por demorar a postar vídeo E hoje pessoal, eu vim trazer um vídeo bem diferente aqui pra vocês Eu vou testar todos os pubs aqui no meu J7 Prime No qual os jogos são mal otimizados Por quê? Porque eles tragam demais no meu J7 Prime, todos os pubs O único que não trava muito, cara, é o da time Eu tive que fazer uma alteração, eu diminui um pouco a resolução Tá meio pixelado aqui, ó Dá pra ver alguns pixels no corpo do personagem, ó Mas dá pra jogar Eu vou clicar aqui numa play aqui pra vocês verem aqui, ó Deixa eu botar no mapa, não Pra vocês verem que eles dão uma travadinha, mas dá pra jogar Aí os outros que eu vou testar, será o pubs da China Será o pubs da China E o pubs normal da Google Play Eu vou testar os três Esse é o pubs chinês E... Que é o da time, esse aqui O pubs chinês da Likespeed E o da Likespeed da outra história Da... 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 Lá na Google Play Como vocês podem ver já no lobby Já deu uma travada no lobby Como vocês puderam ver no lobby Já deu uma travadazinha Deu uma travada padrão aqui E eu vou... E eu vou tentar pular aqui nessa cidadazinha aqui mesmo Só pra testar pra vocês Esse... Lembrando, esse é o pubs da time, tá pessoal Ele é o que menos trava, cara Eu só alteri só um pouquinho os gráficos dele Pra ficar meio que pixelado Pra travar menos Mas ele aqui menos trava Não que ele não trava Mas ele trava Ó, tá vendo? Deu umas travadazinhas Deu outra Ó, tá dando umas travada Ó, travando Tá travando Ó, como vocês podem ver Tá travando Ah, mas se eu quiser Se eu quiser que ele hold liso Tem como? Tem Você alterando um pouco os gráficos Tem Eu vou só matar aquele cara ali Deu outra Um headshot de 12 Bom pessoal, como vocês poderiam ver aqui O PUBG da time Ele não roda tão bem assim É É porque eu tô gravando pessoal É, mas se fosse Estou jogando normal, dá pra jogar de boa Mas é que eu tô gravando Agora vamos para o próximo Que é o PUBG da China Vamos pra lá pessoal Voltei aqui pessoal né Bom pessoal, eu voltei aqui no PUBG da China Pessoal, as configurações de todos os PUBG Vai estar aparecendo aí na tela A print né Da configuração E o aplicativo que eu tô usando vai estar aí na descrição do vídeo É o Game Thunder E o Doctor Bust Eu tô usando eles dois tá Pra estar configurando os dois E eu vou dar uma play aqui Só pra vocês verem como Como que é aqui Tá aqui a play aí Pra vocês verem como é Bom pessoal Podemos notar que Aqui no lobby Não tá travando muito No lobby Mesmo gravando a tela Por que pessoal? Por causa das configurações que eu fiz Vocês podem ver que tá meio pixelado a tela Ó Tá meio que pixelado a tela E vamos ver quando o cara for pro avião né Ó Tô correndo aqui ó Tá dando um legzinho E mais volta depois ó Lembrando que O link do aplicativo tá aí na descrição As configurações Tá aparecendo na tela aí A print né Apareceu na tela lá no início do vídeo Eu vou pular aqui no começo Só pra mostrar pra vocês que Ele tá rodando liso Mais liso do que antes cara Depois dessa configuração que eu fiz Você não vai usar o graphic toes cara Você Você não vai usar o graphic toes Não Não necessita de graphic toes cara É Você vai precisar Você vai Só vai usar O Game Turner E o Dr. Buster Que é dois aplicativos que aceleram os jogos E faz uma configuração legal aí Vamos só descer aqui cara Tem um cara descendo Ah Mensagem cara Tem só um cara descendo aqui cara Eu não sei se é um bot Ou um player cara Espero que ele Que ele seja de Bom uso pra eu testar aqui Ó Pode ver que dá um lag Um travado Ó Tá vendo ó Tá rodando bem lisinho Mesmo eu gravando na tela Ó Vocês podem ver ó É jogável Dá pra fazer umas gameplay cara Vai Vou tentar matar ele de pistola Vai Bom pessoal Como vocês podem ver O jogo não trava muito cara Depois da configuração que eu fiz Configuração Aparecendo aí na tela Novamente aí ó Deixa eu só ver Se eu acho o cara aqui Achei Me matou Bom galera Vamos para o próximo Do PUBG da Play Store Agora viu Eu volto já galera E finalmente pessoal E finalmente pessoal Estamos aqui com o PUBG da Da Play Store né O PUBG da Like Speed Deixa eu iniciar aqui cara Bom pessoal É Na minha opinião cara O melhor O melhor de todos os pubs É ele Assim Ele é o Como é que se fala Ele é melhor Só que Pra mim Eu acho que ele é o que mais trava Pessoal Então pra vocês cara Então pra vocês cara O que eu recomendo jogar mesmo É o PUBG chinês cara Ele é o que trava menos de todos Cara Ó Esse aqui dá muito lag ó Quando eu vou correr ó As vezes ele não trava muito As vezes ele trava ó E a configuração desse aqui Qual é Que eu tô usando É a mesma do PUBG chinês Ó Tá meio pixelado Os caras ó Mas dá pra jogar ó É porque eu tô gravando Aí trava um pouco mais ó Ah mas qual é o meu celular Qual é o seu celular É o J7 Prime pessoal Bom pessoal Como vocês podem ver aqui Ó pessoal Ele não trava muito Ele não trava tão muito Quanto os outros cara Depois da configuração Que eu fiz aqui cara É o mesmo do PUBG chinês A configuração Tá aí Tá aparecendo screenshot Aqui também pra vocês Pra vocês verem que O jogo Ele não roda tão liso Mas vamos dizer Que ele roda liso Barra travando Pronto assim Tem hora Tem parte do mapa Que ele trava E tem parte do mapa Que ele não trava Que roda meio lisinho Ó vocês Vocês podem ver aqui ó Ah pessoal E logo logo Trago mais gameplay Pro canal véi Amanhã mesmo Vai sair mais vídeo Vocês podem ver ó O jogo não tá travando muito Ó Fica só um pouco Com os pixels aparecendo ó Não fica tão bons gráficos Por causa dos pixels Mas Dá pra jogar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve aí no canal Deixa o like E comenta aí cara Qual PUBG você joga E adiciona seu nick aí No comentário Pra eu poder adicionar você aí Pra não divulgar aí Uma play legal É Vou começar Pessoal Lembrando Vou começar Vou começar a fazer live No 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 Link do No 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 Mande um vídeo desse pra ele cara Que ele vai gostar Ele aproveita Deixa o like aqui no canal Sem muita enrolação cara Vou acabar o vídeo aqui Obrigado a vocês cara De coração Ah cara E vai ter um especial De ser inscrito cara Nosso canal bateu Sem inscrito aí Muito obrigado A todos que se inscreveram aí Cara Que é inscrito até hoje E E é nóis cara Valeu cara Vocês são demais Vocês são fera